Aí pessoal do canal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, beleza? Antes de começar o vídeo eu quero mandar um grande abraço a todos os meus inscritos E você visitante, seja bem vindo aí ao Fábio Vieira, unboxing e análises diversas E sem demoras, vamos começar aí mais um vídeo pessoal Essa aqui foi uma compra bem aguardada por mim aí Esperei a hora certa aí, para estar adquirindo aí, para colocar na minha coleção E agora eu vou estar compartilhando com vocês aí Esse aqui pessoal é o reloginho da Oriente aí É o Oriente Poseidon Olha aí pessoal, ele vem nessa caixa aí com alguns acessórios Manualzinho da Oriente, garantia nacional Vem com jogo aí de pulseira de borracha Vem aí com os parafusos aí Vem com a chavinha também, deixa eu conseguir pegar ela aqui Olha aí pessoal, a chavinha Para estar trocando aí as pulseiras E agora vamos ao principal aí, que é o relógio Olha aí pessoal É um relógio aí Automático, vou dar uma balançada nele, ele vai começar a trabalhar A coroa dele é rosqueada Deixa eu tirar ele aqui para vocês poderem ver melhor Possui uma caixa aí Bem alta É um relógio bem pesado, eu gosto de relógio aí que possui um peso assim A pulseira dele pessoal, a pulseira é maciça Não é chapa dobrada Ponto positivo aí Ponto positivo aí para o relógio Olha o fundo dele aí, deixa eu ver se eu consigo focar Tirar aqui o plástico dele Colocar no pulso aí para vocês terem uma ideia Olha aí pessoal, realmente muito bonito Show de bola o relógio Um laranjinha aí Deixa eu fazer as medidas da caixa para vocês Deixa eu fazer as medidas Até a coroa aí pessoal, medir aí 4.8 4.8, 4.9 A pulseira aí 24 milímetros Realmente aí, você que gosta de relógio pessoal Tem que ter uma máquina dessa daqui na sua coleção Olha aí Muito bonito Olha aí pessoal As características principais desse relógio aí É um relógio que possui movimento automático O calibre dele é o 4.69 O calibre já um pouco antigo Mas é um calibre bem resistente O relógio possui aí válvula de hélio Para mergulhos aí em grandes profundidades Possui aí A pulseira toda em acinox maciça O acabamento do relógio aí é impecável E a qualidade oriente aí pessoal Mais uma vez, se você gosta de relógios aí Eu acho que você tem que possuir um desse aqui na sua coleção E esse aqui eu consegui pegar aí na bagatela aí pessoal 519 reais Preço muito bacana aí Promoção Muito legal Beleza? Qualquer dúvida, crítica ou sugestão Fiquem à vontade aí que eu vou estar respondendo nos comentários Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tamo juntos aí sempre Fui!